Música Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2016. Bem-vindo à TV Poços, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo, na parte da manhã, à noite, tem as reapresentações, após o Telefatos e após a meia-noite também. Você, como sempre, é o nosso convidado principal, é sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com as suas participações. Perguntas e opiniões são bem-vindas através do telefone 3721-6955, também através da rede social, no endereço facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página, acompanhar as publicações diárias dos nossos entrevistados e assistir às edições anteriores. Nosso entrevistado de hoje é o vereador de Poços de Caldas, Tiago Cavelanha. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Zambrando? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a toda a equipe, a toda a posta, bom dia para você que nos assiste agora pela manhã e boa noite para você que nos assiste na reprise. Satisfação recebê-lo aqui, grato pela sempre boa disponibilidade de nos atender, de nos trazer aqui as informações da sua atuação no legislativo. Também contamos com a colaboração sempre inteligente de Carlos Camargo, como vai? Bom dia, Zambrando, bom dia telespectadores e o Deu Pereira, bom dia a todos os funcionários aqui da TV Poços, aqueles que nos assistem à noite. Nossa, boa noite. Bom dia, vereador Tiago Cavelanha. Mas é um prazer novamente estar aqui, Zambrando. Obrigado pelo convite. Tem uma coisa que o doutor Carlos conhece, é a questão do trânsito também na cidade, né? E não só em Poços de Caldas, em outros lugares também aqui do Sul de Minas, outros municípios. E observamos aí, já no início da semana, ontem, mais uma vez a prefeitura combinou alguma coisa com a população, fez um trato com a população de implantar a Zona Azul dessa vez, né? Outros tratos foram feitos e não foram cumpridos ainda. E esse trato também ainda não foi cumprido, foi prorrogado o prazo de implantação da Zona Azul no município de Poços de Caldas. Uma situação que, como eu mesmo falei na entrevista na semana passada com o secretário municipal de Defesa Social, já, quando eles assumiram a administração pública, esse grupo político, já sabia-se que havia uma ruptura no contrato com a CIA previsto. Logo, alguns meses depois desse contrato realmente foi previsto, a CIA não teve a intenção de continuar, como não continuou administrando a Zona Azul e, a partir de então, iniciou essa novela. E ontem foi mais um capítulo dessa novela, né? E aí, durante algum momento, até foram faladas as questões relativas à demora que houve por parte da Câmara Municipal na apreciação do projeto de implantação dessa nova versão da Zona Azul. E agora, já há algum tempo, né? Há vários meses a Câmara liberou e a Prefeitura ainda assim também está com dificuldade. Por exemplo, sabemos que há um atraso aí, não sei se no pedido ou se na entrega dos parquímetros, mas ainda assim haveria a promessa de que começaria ontem, no dia 25, né? Na realidade, no dia 24, que foi marcado, mas dia 24, por ser domingo, ficou para a segunda mesmo, dia 25, com a presença dos fiscais atuando, né? Nas ruas e tudo mais, no sentido educativo. Agora foi promogado esse prazo novamente. O que o senhor nos fala disso, vereador? Bom, Zabrano, primeira coisa, lamentamos aí esses tropeços todos que ocorreu com o processo pelo caminho. A Câmara não demorou, não. A Câmara teve seu tempo. O que demorou é que a Câmara aprovou esse projeto, foi para o prefeito, o prefeito vetou alguns artigos, devolveu para a Câmara. A Câmara não aceitou esses vetos, derrubou os vetos. O prefeito não satisfeito manda novamente para a Câmara e a Câmara, mais uma vez, firma sua posição. Participando desse processo de instalação da Zona Azul, afinal de contas é um projeto que afeta diretamente o cotidiano das pessoas. A primeira intenção do prefeito era deixar isso livre para que ele sancionasse, para que ele deliberasse ou regulasse isso livremente, apenas com uma canetada. E o meu medo, na época, era que acontecesse o que aconteceu, que a Zona Azul tomasse proporções desmedidas, chegando aí a ruas desnecessárias. E foi o que aconteceu no primeiro momento. Você está dizendo aí de cenas, de capítulos variados, você pulou esse capítulo também. Foi anunciado um mapa com várias ruas, com várias vagas demarcadas, depois foi corrigido, disseram que foi um erro no mapa e etc. Eu não acredito, eu acredito que, na verdade, a população pressionou e várias pessoas procuraram os órgãos públicos para reclamar a respeito dessa demarcação de vagas. Então, a prefeitura recuou, não estou dizendo que isso aqui oficialmente, estou dizendo que é o meu pensamento a respeito. Recuou com algumas ruas, não atendendo todas as ruas no primeiro momento. E o que a gente observa é que esse processo vem sendo aí tocado de uma forma muito atribulada, não tem sendo de uma forma transparente, limpa, tranquila, não é uma coisa que está vindo com fluidez, está vindo truncada. Mais uma vez, a gente tem o adiamento dessa implantação. Não será implantado conforme previa, conforme era previsto no projeto, com a possibilidade de pagamento através dos parquímicos, com a possibilidade de pagamento através de recursos como o próprio telefone celular. Nós vamos ter aí, são os fiscais novamente, com o talãozinho ali, notificando, ou seja, o motorista vai ter que continuar correndo atrás do fiscal, como era no passado. A zona azul, no meu ponto de vista, ela é necessária. Ruim com ela e muito pior sem ela. Só que isso deve ser feito de uma forma transparente e respeitosa com o cidadão, com o motorista que faz uso desse serviço nas ruas centrais de poços. Então, a gente tem uma, foi produzido pela nossa equipe de jornalismo, uma reportagem, uma matéria falando exatamente sobre esse assunto e a questão do adiamento. Foi veiculado ontem no Telefatos. Vamos assistir. O estacionamento rotativo volta a funcionar em Poços de Caldas no mês de maio. Serão mais de 3.900 vagas em grande parte da área central. Muitas ruas já estão com a sinalização horizontal, com faixas nas ruas. Mesmo com monitoramento através de parquímetros, a empresa vai colocar fiscais nas ruas. Nós fazemos um processo rigoroso de recrutamento e seleção e também de treinamento, porque esses colaboradores serão o nosso contato com o público nas ruas de Poços de Caldas. Então é importante que a gente faça um bom recrutamento, uma boa seleção e treine muito bem e capacite adequadamente esses colaboradores, que a partir de segunda-feira da próxima semana a população poderá identificar nas ruas, devidamente uniformizado e fazendo toda a orientação e esclarecimento. A zona azul estava prevista para funcionar no final deste mês, mas essa situação deve demorar um pouco mais, já que os 109 parquímetros sequer foram instalados. Na coletiva da segunda, foi informado de que serão inicialmente 100 parquímetros, que começam a ser instalados esta semana. Salve engano, em torno de 10 a 15 dias para essa instalação. Então iniciada esta semana, nós devemos ter mais duas semanas de implantação. Isso depende também do que o prestador de serviço vai encontrar de dificuldade na hora da instalação. Também foi informado o repasse que a empresa vai fazer mensalmente de parte do valor arrecadado com o estacionamento à prefeitura e de como vai funcionar o sistema quando alguém estacionar seu veículo sem pagar pelo espaço. O aviso de irregularidade, que é a maneira que nós temos de possibilitar ao cidadão que cometeu a irregularidade, fazer a reparação desse erro, dessa irregularidade cometida. Então ele vai ter um período para ir até o escritório ou junto aos monitores e fazer a regularização. Mas o auto de infração, esse só pode ser aplicado por um agente público que tenha fé pública. Esse não é destinado à EXP. É um trabalho exclusivo daqueles agentes concursados, com fé pública, que vão poder fazer a notificação para depois, então, transformar em auto. Sempre é bom lembrar que quando notificado ele vai ter um prazo de 30 dias para exercer o direito de defesa e contestar essa notificação. Também foi explicado o porquê do não cumprimento do prazo inicial para a implantação da Zona Azul. Nós tivemos um desaquecimento da indústria, e a indústria, principalmente da produção dos equipamentos, dos parquímicos, que são em número bastante significativo, que são 100 equipamentos para o município. Eles apresentaram, assim que a empresa demandou à indústria, um pedido de 120 dias para entrega dos equipamentos. E, logicamente, a empresa não pode fazer a sua solicitação antes de assinar o contrato. Então, o contrato foi assinado em 24 de janeiro. Então, a própria indústria pediu o dobro do prazo que nós demos para a empresa para implantar o sistema. Só lamentamos esse aspecto, de mais uma vez autoridades municipais virem a público, a imprensa, falar, olha, vai ter uma data, vai ter isso, isso, isso. E aí, no final, não acaba acontecendo do jeito que foi falado, sempre com essa situação. Isso é realmente muito desastroso em diversos aspectos. para a vida do município. Carlos. Ainda dentro dessa questão de rua, de avenida, da parte viária da cidade, nós tivemos agora, por esses dias, vereador, assistido a esse recapiamento que está acontecendo aqui nas ruas do centro da cidade. E também foi noticiado que a prefeitura conseguiu isso através de um empréstimo. E, se não me engano, de 7 milhões ou mais, um pouco, o que é isso? Ou seja, uma grande quantidade de dinheiro e se tratando que é um empréstimo. E a prefeitura, segundo consta, está com uma dívida aí, né? Já se arrastando, ó, à beira de 100 milhões de reais. E esse assunto foi passado pela Câmara. A Câmara aprovou, exceto com os votos contrários do vereador Sansão e da vereadora Scaciotti. O senhor foi um dos que aprovou. E como é que fica isso? A prefeitura devendo tanto e vocês aprovam para que a prefeitura contrate mais empréstimo, ou seja, mais dívida. Ou seja, se continuar nisso, a que ponto vai chegar a prefeitura, principalmente para o próximo gestor? Porque, pelo que eu estou sabendo, há uma carência para começar a pagar isso aí. Isso vai soltar, essa bomba vai cair na mão do próximo prefeito. Qual que foi o sentido do legislador, o senhor e os demais, de aprovar mais essa dívida que a prefeitura contraiu? Deixa eu só fazer uma pequena observação. Essa, inclusive, o início, a escolha do início do novo asfalto, né? Nas ruas da cidade, através desse empréstimo, foi escolhido ali o centro da cidade exatamente por conta da Zona Azul. Por que haveria de se fazer um novo asfalto para que fizessem as marcas para a colocação dos veículos, parquímetros e demais marcações? Bom, primeiro, doutor, obrigado pela pergunta, só que a gente precisa dividir em duas aí. Esse recapeamento que foi feito nas ruas centrais da cidade, com o qual eu também não concordei, não participei da escolha, da priorização dessas ruas. Como o Zambano disse, foi prioridade em função da marcação de vias, mas a gente sabe que temos aí outras ruas em outros bairros com uma necessidade muito maior, uma situação muito mais precária do que essas ruas que foram recapeadas. Concordo. Esse recapeamento não foi feito com o dinheiro do empréstimo que a Câmara aprovou. Esse empréstimo que a Câmara aprovou, ele até então, pelo que eu tenho ciência, ainda não sequer se concretizou. O que a Câmara fez foi uma autorização para que o prefeito assinasse esse convênio junto ao BDMG. Isso foi aprovado semana passada, época que esse recapeamento já estava ocorrendo. Então, são recursos distintos, são coisas separadas. Primeiro, sobre o recapeamento. Não concordo, não vejo a necessidade. Aliás, vi a necessidade sim, mas vi uma necessidade muito maior, muito mais prioritária em outros bairros, em outras regiões do que nas ruas centrais. Acho que para demarcação de vagas, não precisava ser feito o serviço que foi feito. Sendo que nós temos ruas aí muito mais esburacadas do que as ruas que foram recapeadas. Se a gente sair na porta aqui e ver a nossa avenida João Pinheiro, que carece de um trabalho muito mais urgente do que as ruas que foram feitas, né, esse serviço. Então, dizem que... A avenida da Viotone vai receber a zona azul e tem buracos enormes ali, que se um carro cai dentro, fica parado no local. Um asfalto todo remendado também, né, que precisaria desse recapeamento. Então, não concordei com esse serviço. Acho que foi desnecessário. No meu ponto de vista, tinham outras prioridades, outras ruas com muito mais necessidade do que as que foram recapeadas. Segundo assunto, sobre o empréstimo. Um ponto de vista que a Câmara entendeu é que, independente de situação ou de oposição, do precário, nós devemos aí é zelar pelo município. O povo clama hoje por um asfalto melhor. A qualidade das nossas ruas está extremamente precária. Isso não é privilégio do bairro A, B ou C. Não tem essa do bairro rico, está bom, do bairro pobre, está ruim, como era dito há tempos atrás. A cidade inteira está um caos com relação ao asfalto. Então, é de extrema necessidade que seja feito um trabalho de recuperação dessa malha asfáltica. O endividamento da prefeitura está, sim, extenso, está, sim, extremo, passando aí de 100 milhões. Agora, independente de ser esse ou de ser o próximo prefeito a pagar, é um endividamento aí que, no meu ponto de vista, vai ser saudável para o município. Essas ruas precisam ser recapeadas. Isso traz desenvolvimento, traz qualidade de vida e é isso que nós devemos zelar lá na Câmara, pela qualidade de vida da cidade, do cidadão, atender essas demandas da nossa população, concordo que isso poderia ter sido feito com recurso próprio, como sempre foi feito. Mas, se não foi feito com recurso próprio, como deveria ter sido, que busque, então, alternativas e maneiras para dar uma qualidade melhor para os nossos bairros, principalmente, para a população que faz uso dessas vias. A Câmara, no meu ponto de vista, fez o seu papel pensando na população, pensando na cidade de Poços, votando a favor desse empréstimo e deixando de lado essa questão partidária de politizar um tema tão importante quanto esse e dizer, não, vou votar contra, pelo simples fato de ser contra. Isso, em momento nenhum eu concordo, em momento nenhum eu compactuo. Mesmo entendendo que isso pode ser explorado em um período eleitoral, em um ano eleitoral, deveria ter sido feito nos três primeiros anos, mas não foi feito. Então, que faça agora e que a população seja verdadeira beneficiada com isso. Tenho certeza que foi esse pensamento de 100% dos vereadores que votaram a favor. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo, faça a sua pergunta, imita a sua opinião em relação a esses assuntos que estão sendo abordados nesta edição. Nosso telefone é o 3721-6955 e para participar pela rede social, o endereço é o facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. O intervalo é rapidinho e voltaremos em instantes. Durante todo mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes para você. Porcelanato Delta Polido Avório, 39,99 um metro quadrado. Revestimento Lume, 33 por 51, 9,99 um metro quadrado. Um taxa de estoque. Porcelanatos Delta a partir de 19,99 um metro. Lajota Fênix, 11,5 por 24, 17,99 um metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você para Maceió. A cada 100 reais em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial. Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Esperamos você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. J.A. Centro Automotivo. Para você segurado e não segurado. Oficina especializada. Alinhamento 3D e balanceamento. Suspensão, freios, manutenção de ar condicionado. Injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a J.A. Centro Automotivo. E faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081. 3715-9550. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis. Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Minha mulher já era torto. Podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa. Quer vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom. Ficou, né? Minha vida mudou muito. Inplar, referência em reconstrução do sorriso. Catarina Restaurante Pizza Bar. Um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea. Pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de três ambientes. Deque, salão principal e mezanino. Oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada. Baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br De volta com o Jornal do Sul de Minas. Neste segundo bloco, hoje entrevistando o vereador Tiago Cavelanha. Também com a colaboração aqui do doutor Carlos Camargo. Só lembrando que no bloco anterior nós estávamos falando a respeito aí das questões da Zona Azul. E também desse asfaltamento, né? Da votação que houve na Câmara na semana passada. Para a obtenção de um empréstimo de 7 milhões por parte do município em relação ao BDNG. para que haja um recapiamento geral aí na cidade. Mais de 130 vias seriam contempladas nesse empréstimo. O vereador Tiago tem uma consideração em relação a esse assunto. Eu só quero lembrar o seguinte. que nós começamos esse trabalho, observando esse trabalho por parte da Prefeitura, de recapiamento de ruas, de melhoria de leitos carroçáveis das ruas no centro da cidade. E o argumento utilizado, que eu até mesmo reproduzi aqui, é que precisaria fazer essa melhoria no centro da cidade para que fossem feitas as marcações da Zona Azul. Mas, da mesma forma que eu lembrei esse argumento positivo e justificável por parte da Prefeitura, eu também lembro um argumento que foi utilizado pelo prefeito na época da campanha de cuidar dos bairros igual se cuida do centro da cidade. Isso é sempre bom lembrar e cobrar, né? Quer fazer uma consideração em relação à contração desse empréstimo por parte da Prefeitura, em relação ao tempo que o prefeito tem hábil para que esse parcelamento não seja postergado para a próxima administração? Bom, Sabrina, eu já me manifestei dizendo que fui favorável, continuo favorável. Votaria de novo se fosse preciso, porque pós de causa em primeiro lugar. Uma observação que nós fazíamos aqui durante o intervalo é que o prefeito tem até o fim desse mês, até o fim dessa semana, para assinatura desse convênio. A lei de responsabilidade fiscal determina que, caso o município contraia qualquer tipo de financiamento de empréstimo nos dois últimos quadrimestres de qualquer gestão pública, o gestor é obrigado a deixar o recurso integralmente para a quitação desse débito. Até 31 de dezembro. Ou seja, se ele não assinar esse convênio ainda essa semana, ou seja, até o final de abril, ele tem a obrigação, pela lei de responsabilidade fiscal, de deixar os R$ 7,5 milhões para o pagamento à vista integral desse empréstimo. Lembrando que mesmo na possibilidade dele ser reeleito. Sim. Se ele for reeleito, ele tem que acertar as contas dessa administração. O próximo governo, mesmo que o governante seja o atual. Mudando um pouco do cenário, saindo da área municipal, vamos até Brasília. Dentro desse contexto que está acontecendo na atualidade, na história política do Brasil, nós estamos observando e assistindo que essa operação Lava Jato vem passando um rolo compressor em cima de vários políticos, deputados, senadores, de vários partidos. Alguns gostam de alegar que é somente contra o PT, mas é contra todo mundo. É a partidária, é um rolo compressor a partidária. Quem fez errado vai ter que pagar por isso, independente de partido, como o PT é o que está no comando, logicamente as coisas acontecem mais por cima dele do que da oposição, que não tem essas facilidades. O seu partido, vereador, que é o DEM, o Democratas, no governo Lula, ele foi muito preterido, muito deixado de lado. O Lula nunca quis conversa com o DEM. E o DEM, na oposição, ele também não se mostrou muito combatente. É exemplo do PSDB também, que não sabe fazer oposição. Mas nós temos observado que, no nível nacional, o DEM vem sofrido alguns embates, algumas pancadas nos seus caciques. No caso, eu lembro aí do Zé Roberto Arruda, que era do Distrito Federal. Aquele senador Demóstenes também, que também foi caçado. E agora o presidente nacional do DEM, o Zé Gripino Maia, que também está aí já, sendo alcançado pela Operação Lava Jato, no disco que tem propina daquele estádio que foi construído lá na época da Copa, da Arena do Rio Grande do Norte, de Natal. Inclusive o filho dele, que é deputado do Estado Federal, também está nesse rolo. E, então, a gente percebe que as cabeças dos partidos estão sendo sempre comprometidas. Há de salientar que o DEM, no meu modesto entendimento, hoje possui um dos maiores políticos de expressão do Brasil, que é o senador Ronaldo Caiado, que, no meu modesto entendimento, seria um grande nome para disputar a eleição para a presidência da República, inclusive com grande chance, porque é um nome novo, não é esses nomes que a gente está ouvindo falar aí já há vários anos, que a população não quer nem saber desse povo mais. Então, seria uma nova opção. Então, resumindo, como é que o vereador vê, como integrante do DEM, essa posição do partido na atualidade, no nível nacional? Bom, doutor, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu, como qualquer cidadão brasileiro de DEM, comemoro a Operação Lava Jato, independente de ser contra PT ou contra filiados ao meu partido, ao PSDB. Sem contraventores de estimação. Exatamente. Quem tem bandido de estimação não somos nós. Eu queria que todos fossem presos mesmo. Afinal de contas, se houve desvio de dinheiro público, merece estar pagando pelo que fez. Isso é um crime hediondo, do meu ponto de vista. Você tirar, muitas vezes, do medicamento daquele cidadão doente ou da boca daquela criança que precisa dessa alimentação, é benefício próprio. A política não é isso. A política é você abrir mão do pessoal para aplicar no coletivo. Então, se errou, se desviou, se foi beneficiado, deve pagar mesmo como manda a lei. Seja do PT, do DEM, do PSDB. E eu comemoro cada vez que algo nesse sentido é elucidado. Independente de quem for. Acho que a nossa política está passando um momento histórico. O brasileiro está começando a acreditar, está começando a participar, está começando a se interar desse tipo de assunto, para poder cobrar, porque nós somos extremamente omissos, confortáveis com relação a isso, quando sentamos lá no nosso sofá e falamos, ah, lá, está roubando, ah, lá, está metendo a mão no meu dinheiro. Mas não nos manifestamos, não cobrando, não fazemos a nossa parte enquanto cidadão. E eu tenho visto isso mudar, eu tenho visto isso ser exposto de uma forma mais explícita. E comemoro isso também. Só de ter visto o cidadão brasileiro ficar uma tarde de domingo, observando ali como se fosse um jogo de Copa do Mundo, pelo menos conhecendo e vendo qual é o deputado que sabe falar, que, aliás, muito pouco soubeu falar. Foi, do meu ponto de vista, um tapa na cara do eleitor brasileiro, quando vê o seu deputado eleito. Quando não sabe falar, sabe cuspir. Pois é, ainda tem essas, fora essas pouca vergonha que a gente acaba vendo em uma casa de leis maior do nosso país. Então, pelo menos despertou no brasileiro esse interesse de buscar saber quem que é quem, de buscar saber qual o partido, qual a manifestação, quem sabe falar, quem não sabe falar. Quem sabe isso traz para o eleitor uma consciência maior de tentar, pelo menos antes do voto, procurar saber quem é, procurar saber qual é a postura daquele deputado. Então, eu comemoro isso também. Agora, sobre o DEM, eu acho que é um partido que, de todas essas circunstâncias, é um partido que cresceu com isso. Porque é um partido que, até então, tem se mantido ileso, ou quase ileso, perto de outros aí que estão completamente desestruturados pela Operação Lava Jato. E, repito, comemoro, comemoro isso. Com relação ao cenário político, repito, eu acho que o povo brasileiro precisa acordar, precisa entender a responsabilidade do seu voto, porque ninguém aguenta mais ter uma nação tão rica sendo aí subtraída, como vem sendo, por contraventores. Tem que ir todo mundo para a cadeia, do meu ponto de vista. O Marcos do Centro participou aqui, mandou uma pergunta, falando o seguinte, em relação ao assunto da Zona Azul, viu, vereador? Por que a licitação foi feita para 2 mil vagas e agora está com mais de 3 mil vagas e os vereadores ficaram quietos? O Marcos, obrigado pela sua participação. Talvez tenha faltado você ler a lei melhor. A licitação, a lei, ela traz de 2.500, se eu não me engano, a 4.500 vagas. Então, nós ainda temos aí uma possibilidade de expansão, não para esse momento, mas para um futuro, quem sabe, expandir a área de Zona Azul até 4.500 vagas. Espero, realmente, que isso não chegue nesse momento, porque vai ser um impacto muito grande para o cidadão, para o usuário, mas existe essa possibilidade na lei. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo e de você também fazer a sua pergunta, dá tempo de você formular aí uma questão, alguma dúvida em relação ao município de Poços de Caldas e aproveitar a presença aqui do vereador Tiago Cabelanha. O nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição, bem como a rede social, que já tem também a publicação do dia. é o endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Na Carneiro Casa e Construção, você encontra tudo para a sua casa e muito mais. Pisos e revestimentos a partir de 10,49 o metro quadrado. Acento almofadado Astra, apenas 59 reais. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará, por 179 reais. Kit Atlas para pintura, só 17,90. Tomada Tramontina, dois polos mais terra, apenas 4,90. Comprem até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também ConstruCard. Visite nossa loja 2. Carneiro Casa e Construção. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento. Suspensão, freios, manutenção de ar condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, mil e oitenta e um, três, sete, um, cinco, nove, cinco, cinco, zero. Durante todo mês de abril, a sorte vai bater na sua porta. Aniversário Sorte Grande, Casa dos Pisos. Grandes ofertas e muitos brindes para você. Porcelanato Delta Polido Avório, 39,99 um metro quadrado. Revestimento Lume, 33 por 51, 9,99 um metro quadrado. Pontas de estoque. Porcelanatos Delta a partir de 19,99 um metro. Lajota Fênix, 11,5 por 24, 17,99 um metro quadrado. E que sorte a sua! A Casa dos Pisos leva você para Maceió. A cada cem reais em compras, você concorre a essa viagem. Comemore conosco. Horário especial, loja aberta das oito da manhã às oito da noite. Esperamos você! Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável. Ingredientes da melhor qualidade. Além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Vem ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos, são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar a maior preocupação nossa na qualidade do tratamento. A PMD, construtora e incorporadora, atua com o novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região. E conta ainda com projetos aprovados pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora, com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul, 336 Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 3537139745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com Opção Moda Masculina. A tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas. Camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6x sem juros. Opção Moda Masculina. A loja do homem elegante. Em Poços de Caldas em dois endereços. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, hoje entrevistando o vereador Tiago Avelanha, com a colaboração aqui do doutor Carlos Camargo. Qual é a sua visão em relação ao decreto que foi emitido pelo prefeito, vereador, em relação aos artistas de rua poderem utilizar ali aquela calçada em frente ao terminal de linhas urbanas, alguns outros locais do município. Haja vista que temos aí artistas também da FEARPO, alguns vendendo produtos industrializados, sabemos disso há anos, mas outros também com produção artesanal. Puxa, que assunto polêmico e importante da gente conversar. Lembrando que eu acompanhei essa redação desse decreto de longe, tomei ciência disso depois do acontecido já, depois que o decreto já tinha sido publicado. Decreto a gente fica sabendo depois, né, Sônia? Pois é, é de que três espaços seriam destinados para a exposição desses artistas, a ponte ali em frente ao terminal, a praça do museu, vamos chamar assim, e aquela praça próxima à prefeitura. Infelizmente, esses dois últimos espaços os próprios artesãos descartaram, ficaram apenas com a ponte. A situação na ponte está complicada, porque são vários artesãos para um espaço pequeno, todos ficam aglomerados ali. O pedestre está encontrando dificuldade em passar por ali. Os próprios artesãos têm reclamado do sol muito forte, eles não têm uma sombra para se esconder e etc. E aí fui procurado por algumas artesãs que expõem ali e pediram a troca desse espaço da ponte por aquele espaço em frente ao supermercado Fonseca, ali na Francisco Salles, embaixo daquela estação do Malatrilho, dizendo que ali elas teriam mais sombra, o espaço é maior, ficariam melhores instaladas e etc. Eu adorei a ideia, achei interessantíssima, achei viável. Procurei, então, o secretário de Cultura, o João Alexandre, fizemos uma reunião. As artesãs reforçaram o pedido ao secretário que o decreto fosse alterado. Elas reconhecem a utilidade do decreto, são gratas a isso, mas pediram que o João intercedesse para a alteração do espaço, que saíssem da ponte e fossem para essa área embaixo do monotrito. Todo mundo concordou. Saímos da reunião super tranquilos e felizes, achando que tínhamos chegado num senso comum. Para a minha surpresa, dias depois, o João Alexandre me procura, dizendo que outros artesãos, principalmente artesãos que são de fora, que não são daqui da cidade... Que não têm registro, inclusive, junto à secretaria. Que não têm registro, que não são reconhecidos, que vêm para a nossa cidade, infelizmente, na maioria das vezes, para zoar, vamos usar o termo correto aqui, para fazer bagunça aqui nas nossas culturas, não concordaram com essa alteração e, por consequência, o prefeito estagnou com essa ideia de readequar o decreto e esses artesãos continuam ali na ponte. Eu acho que está errado, esses artesãos mereciam um lugar mais confortável. Ah, mas ali não passa gente. Não passa por enquanto, depois que eles criarem raiz ali, se estabelecerem, o turista, o cidadão vai até eles, vai até eles para buscar os produtos deles. Então, eu não concordo com eles estarem ali do jeito que estão, principalmente sofrendo a influência muito forte de artesãos que vêm de fora, que não têm compromisso nenhum com poços, com o cidadão poços caldense, e traz uma algasarra gigantesca. Estavam dormindo ontem, esse fim de semana aí, em frente à Caixa Econômica Federal. Eu não quero ver o artesão aí, o artista de rua, seja ele quem for, dormindo nas nossas calçadas. As calçadas não é feitas para a gente dormir. Então, eu lamento muito que esses que vêm de fora estão aí trazendo um desconforto muito grande e prejudicando, inclusive, o trabalho dos artesãos que são daqui. Agora, nesse ano que estamos correndo, chamado ano eleitoral da prefeita e vereadores, vários nomes surgem, e esses chamados pré-candidatos. Então, fica, cada hora aparece uma pessoa nova, outros interessados, outros que o nome aparece sem a pessoa estar até querendo ser alguma coisa, ou candidato a prefeita ou a vice. E, num desses programas passados, nós estivemos aqui entrevistando o Paulinho Curuminas, que é pré-candidato, que está tendo essa intenção, e foi dito que, foi dito para que ele, as pessoas diziam, não, mas o Paulinho não pode, porque o Paulinho tem problema da conta, a prefeitura não foi aprovada na Câmara, o Tribunal de Contas do Estado aprovou, e ficou aquela confusão, e o Paulinho nos apresentou aqui, e foi muito pertinente, inclusive, uma certidão do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que, até aquela data, não existia absolutamente nada em desfavor do Paulinho Curuminas, e isso significa que ele pode tocar a campanha dele sem nenhum problema. Foi o que nos foi apresentado. O seu nome, o vereador, surge como um possível vice-prefeito na chapa do Sérgio Azevedo, que está compondo o Sérgio Azevedo, o Sérgio da Coposso, PSDB, com DEM, aí no seu caso seria, no DEM, o vereador Tiago Cavelânio, e falam também no vereador Antônio Carlos Pereira. Aí também já começa, no diz que me diz da cidade, e falaram, ah, mas também o vereador Tiaguinho não pode, é exemplo do Paulinho Curuminas, porque teve um problema, enquanto ele era diretor do DEMAI, que houve um problema na contabilidade. Então, o momento é importante agora, porque é muito vago isso, ter problema na contabilidade, e a gente não sabe exatamente o que significa isso. Então, seria aí uma boa oportunidade do vereador explicar para todos os telespectadores que se isso faz sentido, se não faz, que contabilidade que é essa. Essa é a mesma pergunta do Fábio Júnior também, que falou a respeito disso. Você está preparado para ser pré-candidato? Bom, primeiro eu vou falando do Paulinho Curuminas. Tenho um grande apreço por ele, respeito muito a pessoa do Paulinho Curuminas. No meu entendimento, entendimento particular, pessoal meu, hoje, na próxima inconstância, ele não poderia ser candidato por ter suas contas rejeitadas na Câmara, apesar que ele consegue, não sei se com facilidade ou não, uma liminar judicial, e aí permite que ele concorra. Até hoje, segundo informações que eu tenho, ele não tem imposta a se eliminar, mas acredito que se conseguir, pode concorrer, e é um bom candidato. Com relação ao meu nome, não tem impedimento nenhum, não tem. Quem colocou isso para o senhor aí, não sei de que forma que colocou, é um cidadão que não tem conhecimento do que fala, não sabe o que fala. Não tem impedimento nenhum ao meu nome, não tenho problema nenhum com a justiça, não estou relacionado aí com nenhuma questão contábil de quando era diretor do DMAI, como foi colocado. Então, quem pôs isso para o senhor, ou não sabe o que está falando, ou foi maldoso em lhe contar uma mentira. Afirmo aqui, perante todos, que não tem impedimento nenhum para sair candidato a nada, nem é vereador, nem é vice-prefeito, nem é prefeito. O que eu penso é que nós estamos no momento de agregar, de somar. Não é hora de jogo de vaidade. Se o grupo definir pelo meu nome, e aí já respondendo ao Fábio Júnior, é isso? É. Estou preparado, sim. Se o grupo entender que o meu nome é positivo, que ele agrega, que ele soma, junto ao candidato atual, Sérgio da Copostos, que bom, fico feliz e vou voltar à luta. Agora, não vou eu arrumar briga ou disputa interna ali dentro do meu partido, causar ali a discórdia e o desentendimento ali, podendo prejudicar a candidatura do nosso candidato. Eu já tenho dito isso e repito. Agora não é hora de ego, agora não é hora de vaidade, é hora de somar para nós tentarmos colocar a nossa cidade de volta no crescimento, de volta no seu caminho certo. Legal. Só para concluir, a gente já está finalizando, o Lúcio também disse que viu a prefeitura tapando os buracos no centro, e uma máquina compactando o asfalto nos bairros. O pessoal joga o asfalto e isso fica daquele jeito mesmo. Os carros que fazem a compactação, ele cita inclusive que é ruim e perigoso para quem anda de moto, citando que você também, Tiaguinho, é um admirador do veículo. Eu agradeço a sua presença, a sua participação hoje aqui com a gente. Vereador, desejo uma boa continuidade no seu trabalho, bem como agradeço também aqui a colaboração de Carlos Camargo, ambos têm aí nossa gratidão por isso. Eu me despeço desejando a você uma boa terça-feira, amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho